Boa noite Hoje a aula vai ter que ser lá no YouTube Vou deixar o link aqui, já deixei o link lá na minha bio Porque hoje tem que compartilhar a tela, não tem como fazer só aqui no Instagram Só ir lá no meu perfil e clicar no link que tá lá na bio pra vocês acompanharem aqui Muito boa noite O som tá ok aí Boa noite, Hebe Ui, quase que eu encerro aqui sem querer Boa noite, gente, boa noite Ah, então tá ótimo Agora eu tenho que perguntar sempre Porque depois daquele dia que eu fiz 10 minutos aqui E descobri que tava sem som depois É isso Hoje então o nosso tema Tema da nossa live Eu vou mostrar pra vocês um truque que eu faço aqui no Photoshop Pra limpar Essa sujeira aqui que fica no estúdio No chão, no fundo Eu faço isso quase que de forma automática E antes de eu conseguir fazer dessa forma Eu confesso que eu demorava um pouquinho pra fazer isso daqui Principalmente se eu fosse fazer isso em 20 fotos de uma vez Aí ficava bem complicado Então eu vou mostrar aqui hoje sem segredo, sem enrolação Como que eu faço pra limpar isso daqui Quase que piscou Abriu o olho, tá limpo Vai ser muito fácil fazer isso Primeiro Muito boa noite novamente Quem chegou no YouTube aí depois E eu tô achando que tem gente nova aqui hoje, hein Manda um euzinho aí pra saber quem que é novo Me contem aqui Eu não sei se todo mundo que tá acompanhando aqui a live Fotografe em estúdio Mas mesmo que não fotografe Isso que não vale só pra estúdio não Qualquer foto que você faça Você tem efeito Que tem um fundo pelo menos um pouquinho mais neutro Não precisa ser fundo de estúdio Você consegue aplicar essa técnica pra fazer essa limpeza Ó, Leandro é novato Boa noite, Leandro Seja bem-vindo A Joyce tá aqui sempre O Henrique também O Hugo tá aqui sempre também Ó, a Dayota também é novo Seja bem-vindo também Dayota O Josevan tá aqui sempre também O André também Acho que já vi ele aqui Ó, André Primeira vez Tem a sensação que eu já te vi aqui Acho que é por causa do Saldanha Ah, o Henrique é conterrâneo meu mesmo Bem-vindo, Henrique Ah, Leandro Então hoje você não vai ter mais Hoje seus problemas acabaram com isso Maísa tá aqui sempre também Fofa demais Ah, sim, André O André troca altas ideias comigo Eu tô quase contratando ele Pra fazer tema pra mim De aulas Pois é, Cauã Então hoje também você vai Você vai aprender um trucaço aqui Gente, eu nunca vi ninguém fazendo dessa forma Foi um... Assim, pode ser que Pode ser que outras pessoas também façam assim Mas eu nunca vi ninguém ensinando E também nunca vi ninguém fazendo desse jeito Apesar de parecer Não é uma coisa complicada de se fazer Mas é um processo muito manual Vocês vão ver que As tarefas são simples Mas é um processo muito manual Então é isso, gente Seja oficialmente agora todo mundo Muito bem-vindo aqui nessa aula Dessa semana E a gente vai aprender então A limpar essas cacas aqui do estúdio Quem tem estúdio sabe Que fundo infinito é uma tarefa Assim, é uma dor de cabeça semanal quase Quando eu fotografo muito no estúdio assim Eu tenho que... Hoje em dia não tanto Porque eu tô utilizando agora Deixa eu abrir outra foto aqui pra vocês verem Nessa foto que dá pra ver Eu tô deixando constantemente essas placas aqui Isso daqui é uma chapa de MDF Uma chapa inteira de MDF Que ela tem A face dela laminada de branco E é uma laminação que Leandro, eu já... Eu tenho alguns vídeos no meu YouTube Falando sobre modificadores Mas a aula mesmo é só no meu curso No meu curso de estúdio Tem várias aulas Mostrando todos os modificadores José Carlos Falou comigo sobre tratamento de pele Primeira vez aqui, né José? Seja bem-vindo então Eu não lembro se a gente conversou lá sobre tratamento Se você me perguntou se eu tinha algum... Ah sim, você me perguntou Acho que eu tô lembrado Se eu tinha alguma... Se eu já tinha feito alguma aula sobre tratamento Eu já fiz essa aula Mas as aulas elas são ao vivo Depois as aulas ficam só lá também Dentro do curso É... Inclusive gente, em abril Eu vou abrir outra turma do curso completo de edição No meu Instagram Eu vou postar daqui a pouco mais detalhes disso Mas vamos lá Esse MDF ele é laqueado de branco Ele tem brilho sim É um MDF todo laqueado de branco E ele tem um pouco de brilho Inclusive é o brilho que faz com que ele reflete aqui Essa sombrinha Fica parecendo... Ele dá uma espelhada aqui no chão Se eu não tivesse... Deixa eu ver se eu tenho outra foto aqui sem ele Essa foto, por exemplo Tá sem o MDF laminado Tá vendo que não tem aqui muito reflexo Tá só com a sombra da modelo Mas não tem muito reflexo aqui do... Essa aqui também não tem Tá sem o... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Tá sem a chapa de MDF Aqui o estúdio tava recém-pintado Tá com pouquinha pegada Mas isso daqui é questão de 3 dias Ele já fica todo cheio de pegada De mancha Fica bem horroroso Aí eu sempre agora deixo Essa chapinha Aqui de MDF laminado Chapinha não Uma chapa inteira de MDF Que ajuda você a manter o estúdio limpo E na hora de tratar também aqui Fica muito mais fácil de... De fazer o refinamento aqui nessas bordas Nessas laterais Então, por exemplo Se eu fosse fazer a limpeza dessa foto aqui Há um tempo atrás O que eu faria? Eu utilizaria aqui alguma ferramenta de limpeza Desses grupos aqui Ou essa ferramenta aqui de recuperação Essa ferramenta de recuperação Por exemplo Se eu passar ela aqui em cima Dessas manchinhas mais pesadas Ela vai fazer a limpeza pra mim automático Por exemplo Essa linha aqui no fundo É só passar que ela vai fazer a limpeza Mas você imagina eu fazer isso daqui Nessa foto E fazer isso daqui Mais dez fotos manualmente Então Ficaria bem complicado Ficaria um processo bem longo Eu não conseguiria Fazer isso aqui com agilidade Demoraria horas e horas Pra fazer isso em todas as fotos As lives ficam disponíveis uma semana Na próxima semana Eu Quando fizer outra live Eu vou tirar essa daqui do ar E ela fica só depois lá no meu Para os alunos Eu vou Dar uma concentrada aqui agora Na tela do computador E depois eu volto pra responder Essa pergunta Se não eu fico me perdendo Então vamos lá Ou utilizaria por exemplo Essa outra ferramenta aqui De correção Que eu selecionaria Essas partes aqui Puxaria aqui pra cima Pra essa área mais limpa E faria a limpeza Tomando muito cuidado Aqui pra não encostar Nas arestas Aqui perto da foto E mesmo assim Percebam que não fica Totalmente perfeito Ele vai criando aqui Umas diferenças De luz e sombra E dá pra ver Que foi mexido É uma tarefa Muito difícil Fazer isso daqui a mão Eu também já fiz Muito utilizando aqui O pincel de mistura Que é o último aqui do grupo O pincel de mistura Ele vai fazer uma mistura Dos pixels aqui É só ir passando E borrocando aqui Que ele vai limpando É uma das ferramentas Mais eficientes Pra fazer limpeza aqui Nesse caso De fazer limpeza de chão Limpeza de fundo Eu já utilizei Muito pincel de mistura E as vezes Ainda utilizo Quando eu quero Só dar uma limpadinha Quando o fundo Não tá muito sujo Quero dar só uma limpadinha Aqui por exemplo Nessa região aqui Do perto do pé Se eu passar ele aqui Rapidinho eu consigo limpar Sem muitos problemas Mas aqui a gente tem Dá pra perceber Que o fundo Tá Tanto o fundo aqui Quanto o chão Tá bem sujo E se eu for utilizar O pincel de mistura Eu vou levar Muito tempo Pra fazer isso E a transição Aqui das sombras E das luzes Não ficaria perfeita Eu precisaria Tomar muito cuidado Pra ir pintando isso aqui Sempre na direção Aqui da luz E das sombras E um outro detalhe Quando eu chegasse Aqui perto do pé Do modelo Com certeza eu precisaria Fazer uma seleção Aqui Pra não ficar encostando Nele Então como que eu Hoje Faço Esse processo aqui E eu consigo Eu vou fazer aqui As etapas E depois eu vou fazer Novamente E mostrando que é possível Gravar isso Pra você fazer Em outra foto Depois E não precisar Ficar fazendo sempre Manualmente isso Então A partir de agora Muita atenção De qualquer forma Vocês podem voltar Depois aqui E assistir Se estiver achando Complicado Mas não tem complicação É muito simples Vou fazer bem devagar Também Vou voltar aqui O histórico A foto Do jeito que ela estava Vou zerar novamente E pra fazer Esse processo Aqui Essa etapa agora Ela vai funcionar O fundo Ele pode estar Super sujo Que não tem problema Mas se tiver Algum objeto Como esse Pedaço do modificador Aqui Do softbox Aparecendo Por exemplo Eu preciso Remover ele Antes A mão Senão Ele vai Ficar Aparecendo Aqui Um pouco Do sombreado Da mancha Dele Então Primeiro Eu preciso Remover ele Posso fazer Isso aqui Com a ferramenta De correção Facilmente Selecionando Toda aqui Essa parte Do softbox E trazendo Aqui pra baixo Pra uma área Que não está Que eu não tenho Nada de informação Que ele vai substituir E apagar O softbox Pra mim Se ficar Alguma manchinha Que não tem problema Que o processo Que a gente vai fazer Agora vai sumir Com isso Aqui também Nessa beiradinha Tem um pedacinho Da tapadeira Aparecendo Preciso tirar ela Antes Agora eu estou Com o fundo Mais homogêneo Não tem problema Se ficar Essa sombra Aqui E nem se vai ficar Daqui uma manchinha Da tapadeira Vou dar salsa Só dar um ctrl z Pra mostrar Um outro Jeito também Que eu poderia Apagar isso daqui Com a ferramenta Laço Vou selecionar Selecionei tudo Vou dar um delete E vou apagar Utilizando o sensível Conteúdo Se está marcado Aqui o sensível Conteúdo Se tiver algum outro Porque o sensível Conteúdo Ele vai fazer Uma leitura Do que está em volta Também E de forma Até melhor Ele apaga Pra mim Percebam Que não ficou Nem aquela mancha Que tinha ficado Quando eu utilizei A ferramenta De correção Então vamos Agora Vou até apagar Aqui também Essa beiradinha Utilizando o sensível Conteúdo É só dar um delete Dar um ok Ele vai apagando Depois O que eu preciso fazer Eu vou Resumir os processos Ah inclusive Também Que gente Essa beiradinha De chão Que está aparecendo Aqui do chão Do estúdio Eu preciso Sumir com ela antes Vou pegar aqui A ferramenta de seleção Vou selecionar Vou dar um ctrl t Pra eu Redimensionar Essa seleção E vou puxar ele Aqui pra baixo Vou puxar ele Aqui pra baixo Pra Eu igualar Essa região Aqui Eu preciso deixar O fundo Pelo menos Um pouco homogêneo Como eu disse Se aparecer uma beirada De tripé Ou tiver um objeto Muito contrastando Aqui com o fundo Eu preciso remover ele antes Pra quando eu aplicar Agora Esse efeito aqui Ficar uma seleção Perfeita Então agora Qual que é a etapa O que eu vou fazer Eu vou falar Resumidamente As etapas Que eu vou fazer E depois eu vou fazendo E explicando Tudo aqui também Primeira coisa Que eu preciso fazer É selecionar O meu modelo E eu utilizo Uma forma de seleção Automática Porque quando Eu fizer Criar uma ação Para automatizar Esse processo Eu preciso que Essa seleção Também seja Automática Se eu fizer Algum processo Manual Aqui Ele não vai funcionar Quando eu utilizar Essa action A action Pra quem não sabe É uma ferramenta Aqui do photoshop Que grava Tudo que você faz Então Eu vou fazer Aqui o processo Uma vez Depois eu vou fazer De novo Gravando E quando eu for Utilizar em outra foto Eu não preciso fazer As etapas De novo manualmente Eu só vou dar Um play Que o photoshop Vai fazer Todo o processo Automático Para mim Então primeiro Eu vou fazer manual E depois eu vou fazer De novo Esse processo De forma automática O que eu preciso fazer então Selecionar um modelo De forma De alguma forma Que o photoshop Faça a seleção Para mim automaticamente Aqui a gente tem Uma ferramenta Excelente no photoshop Para fazer essa seleção Que é o selecionar Por assunto Ele fica aqui Em selecionar E depois eu clico aqui Na ferramenta assunto O photoshop Ele vai fazer Rapidamente uma leitura Do que é o assunto Da foto E ele Praticamente acerta Quase que de primeira Ele faz Essa seleção Ali manual De forma Seleção manual Não Ele faz Essa seleção automática De forma muito perfeita Se eu fosse fazer Essa seleção ali manualmente Talvez eu demoraria Muito tempo E nem ficaria tão perfeito Como o photoshop Consegue fazer aqui Para mim Feito isso daqui Eu vou Eu selecionei o modelo Mas eu preciso Na verdade É selecionar O fundo Porque é o fundo Que a gente vai fazer Aplicar esse efeito E fazer Essa limpeza Aqui dele Como eu selecionei De forma automática Eu só consigo Fazer a seleção Do assunto Mas A seleção Ela permite Que a gente faça A inversão A inversão Da seleção Então Se eu selecionei o modelo Eu consigo Inverter essa seleção E jogar essa seleção Para o fundo Para o fundo Como que eu faço Isso Posso vir em selecionar E inverter Utilizar O atalho Aqui Shift Ctrl E Ou Shift Command E Para quem utiliza Mac Ele vai pegar A seleção Que está no modelo E vai jogar a seleção Para o fundo A partir de agora Eu estou com o fundo Selecionado Não mais o modelo Essa é a primeira etapa A primeira etapa É eu ter O fundo selecionado E a segunda etapa Que eu vou fazer agora Pode ser que fique Um pouquinho complicado Agora para vocês Mas É só seguir o passo a passo Aqui Não tem erro Mas eu vou tentar Se fazer bem devagar E tentar explicar Da melhor forma Da forma mais clara possível Quais são esses processos agora Com a seleção Feita do fundo Eu vou Jogar Esse fundo Em uma nova camada E para eu fazer isso Eu Simplesmente Vou duplicar Minha camada Com a seleção ativa Aqui no Photoshop O atalho para isso Se é CTRL J Ou CMD J O que o Photoshop vai fazer Ele vai pegar Tudo que está Qualquer Toda a minha área Que está selecionada Ali no Photoshop E ele vai Jogar isso para mim Em uma nova camada Vamos conferir Se ele fez isso corretamente Olha aqui Estou com o fundo Exatamente o fundo selecionado O fundo que estava selecionado Ele jogou para mim Em uma nova camada É como se ele tivesse copiado Dado um CTRL C Nessa seleção E dado um CTRL V Posso fazer dessa forma também Mas o CMD J Aqui funciona Ele simplesmente pegou Essa seleção E jogou em uma nova camada Agora eu vou fazer Novamente Vou duplicar essa camada Vou dar outro CMD J Ou CTRL J Para quem utiliza Windows Então agora Eu estou com o meu fundo Em duas camadas Diferentes aqui Duplicadas Vou até renomear aqui Fundo 1 E fundo 2 Para vocês entenderem Que o fundo Ele está duplicado Vou até esconder O plano de fundo Eu só tenho O fundo duplicado Aqui duas vezes Até agora Está entendido? Se não tiver Dá um grito aí Que eu Tento voltar aqui Vou habilitar de novo Aqui o fundo E Agora o que eu vou fazer? Aqui no Photoshop A gente Tem uma opção Que são as máscaras de camada Ela fica aqui embaixo Para quem não sabe A máscara de camada Ela isola Qualquer efeito Que a gente aplica Ali na camada Você consegue isolar Esse efeito Em algumas regiões Que você selecionar Ali na imagem Só que não é ela Que a gente vai utilizar Eu estou pegando ela Aqui só para fazer Um comparativo A gente vai utilizar Uma outra função Do Photoshop Que é muito parecida Com as máscaras de camada Que é uma função Que está aqui em selecionar Isolar camadas Desculpa Preciso clicar primeiro Aqui nessa segunda Opção aqui Do Estão entendendo Então está ótimo Preciso deixar Aqui na segunda Na segunda camada Que eu dupliquei Não na primeira Porque a primeira Ela vai servir Como uma máscara E a segunda Ela vai servir Ela vai ser de fato A imagem que a gente vai usar A imagem limpa Que a gente vai usar Mascarando aqui Nessa camada de baixo Aqui no Photoshop Como eu estava falando Tem uma função Cadê Selecionar Camada Tava que selecionar Mas ela fica aqui Em camada Eu utilizo só o atalho Eu até estava Perdendo onde que ela fica Aqui Que é uma máscara de corte Como eu estava falando É uma função Parecida com a máscara De camada O que é que essa máscara De corte vai fazer Ela vai pegar Essa segunda duplicação Que eu fiz aqui Da camada E vai jogar aqui Para baixo E vai utilizar A primeira camada Esse fundo 1 Como uma máscara Ele vai pegar A camada 2 Vai mesclar Com a camada 1 E vai fazer Da camada 1 Uma máscara Da camada 2 Se tiver complicado Não preocupem Porque vocês vão entender A hora que eu aplicar O efeito Que vocês vão entender Qual que é a lógica Dessas duas camadas Então como que eu vou fazer Aqui para limpar Esse fundo Deixar o fundo limpo E homogêneo E sem precisar Fazer isso daqui manualmente Vou aplicar aqui Nessa camada Fundo 2 Eu vou aplicar Um filtro Um filtro De desfoque Que ele vai desfocar E tirar todas Essas sujeiras Ali do fundo Vou fazer aqui Para a gente ver Vou vir aqui em filtro Desfoque E desfoque gaussiano Percebam que ele Deixou o fundo Totalmente homogêneo E Tirou todas as Imperfeições Ali do fundo Mas aconteceu Um problema aqui Que ele está Jogando esse desfoque Que eu fiz aqui Para cima do modelo Não tem problema Agora que vai entrar A mágica Do negócio aqui O plim-plim Como diz o outro Aqui em Minas Gerais A gambiarra Mas é uma gambiarra Das boas Essa aqui Porque Essa aqui salvou Minha vida Do dia que eu Consegui fazer isso daqui Eu ganhei Algumas horas De edição O valor aqui Do raio Eu preciso Aqui já estava No valor de 80 Porque eu já Utilizei O último valor Que eu utilizei Foi 80 E ele funcionou Aqui para essa foto Mas se eu tiver Um raio menor Ele não vai aplicar O desfoque necessário Aqui no fundo Ele não vai sumir Com as imperfeições Você precisa ir subindo Aqui o valor E ir observando lá Quando chegar no valor Aqui que ele não Tiver desfocado muito Que ele não estiver Mostrando ainda As imperfeições Mas também Não estiver desfocado Eu preciso achar Um valor aqui intermediário Se eu subir Por exemplo Aqui um valor De 200 Ele vai começar A subir com as sombras E isso não é legal Porque isso vai dar Um aspecto de Ele vai trazer Um aspecto falso Ali para a imagem Eu preciso preservar As sombras E um valor aqui De 80 Foi um valor suficiente Porque ele não sumiu Com as sombras E ao mesmo tempo Ele sumiu Com todas as imperfeições As sujeiras Que estavam ali no fundo Vou deixar aqui Então o valor de 80 E vou aplicar ok Agora tem um detalhe Aqui interessante também Pode ser que Quando você aplique O desfoque Eu não sei Se vocês vão conseguir Visualizar isso Daí na tela Mas ele fez Um degradê Aqui O desfoque Ele joga Ele faz com que o fundo Fique mais homogêneo Ele causou um degradê No fundo Mas ao mesmo tempo Ele deu uma serrilhada O pessoal costuma Chamar isso aqui De casca de cebola É como se fosse Uma quebra De qualidade Ali no fundo E se vocês Não estiverem percebendo Não sei se eu Consegui dar mais um Aqui Se vai dar para ver Esse efeito Na verdade não é um efeito É um defeito Que acaba acontecendo Aqui no fundo Os pixels começam A dar uma quebra Visível Eu acho que está dando Para vocês verem Começa a dar uma quebra Visível ali E Tem uma outra coisa Que vocês tem que fazer Para que isso não aconteça Só que tem que fazer Isso daqui Antes de aplicar o desfoque Até dei um ctrl z aqui E vou fazer isso E depois vou aplicar o desfoque Vocês vão vir aqui em imagem E trocar aqui O modo da imagem De o canal Onde está aqui 8 bits Vocês vão trocar Para 16 bits É como se estivesse duplicando A informação A grosso modo falando Vocês vão duplicar As informações de qualidade Da imagem Ele vai Quando você aplicar O desfoque agora Ele vai minimizar Aquela Aquela quebra de pixels E aquela Aquele defeitinho Que apareceu Aquele serrilhado ali Quando a imagem Quando você trabalha A imagem em 8 bits Você está trabalhando Na metade do 16 bits Tecnicamente falando É um pouco complicado 16 bits Mas A grosso modo É como se 8 Você estivesse trabalhando Numa gama de qualidade De pixels 16 O dobro E 32 3 vezes mais Mas 32 É pouquíssimas situações Algumas pessoas Utilizam em 32 16 Pode ser até que Alguns fotógrafos Utilizem Que precisam Demandam Trabalhos que tem Qualidade de impressão maior Mas geralmente Trabalhar em 8 pixels É mais que o suficiente Mas nesse caso aqui A gente vai trocar Para 16 pixels 16 bits Só para aplicar Esse efeito Depois a gente vai voltar Para 8 bits Então troquei lá Para 16 Agora eu posso voltar aqui E aplicar o mesmo Desfoque gaussiano Como eu já utilizei O efeito Ele já está salvo aqui Percebam agora Que eu não tenho mais Aquela quebra Aquela quebrazinha De serrilhado Inclusive uma pessoa Me perguntou isso Hoje no stories Quando eu postei Sobre a live Que ele falou Que tem muito problema Quando o fundo Está em degradê Do fundo ficar quebrando Os pixels E dando esse efeito Que a gente chama De casca de cebola Então além de limpar o fundo Você vai eliminar Esse problema Do degradê Dessa quebra Aí na foto Então agora Apliquei o desfoque E como eu disse O desfoque invadiu Aqui um pouquinho O modelo O desfoque Deu uma Ele invadiu Aqui um pouquinho Mas tem Agora que vem O truque A gambiar De você conseguir Isolar Esse desfoque Que você aplicou aqui Somente Na região do fundo Como eu dupliquei Duas vezes a camada Na segunda camada Aqui eu estou Com o fundo limpo E nessa primeira Que eu dupliquei Eu vou utilizar ela Como uma máscara Da segunda camada Como eu disse Tem uma opção Aqui no photoshop Que está aqui em camada Criar máscara de corte Eu vou criar Uma máscara de corte E vou pegar Essa camada Que eu desfoquei E utilizar ela Na camada de baixo Fazendo com que A camada de baixo Seja uma máscara Dessa camada de cima É só vir aqui Em camada Criar máscara de corte Ou utilizar o atalho Shift-Cmd-G Ctrl-Shift-G Que olha o que ele vai fazer Vai pegar Essa camada Desfocada E vai isolar Ela somente No fundo Porque Ele pegou Essa camada de baixo Aqui E utilizou ele Como uma máscara Vou tirar aqui Para vocês verem Antes E depois Praticamente De forma automática Eu fiz Eu estou vendo Aqui no vídeo Mesmo Fagner Que ainda No vídeo De você Está aparecendo O efeito Da casca de cebola Mas com certeza É a transmissão Do YouTube Eu não sei se ele Transmite em HD Pode ser que ele Não transmita em HD E vocês ainda Estejam vendo Essa quebra Mas Talvez a hora que eu Deixar a live Disponível E vocês assistirem Em HD Vocês vão ver Que não Essa quebra Que não acontece Mais quando você Muda aqui Para 16 bits Então Vamos dar uma conferida Aqui em tudo Na foto agora Vou tirar Para a gente ver Olha aqui em cima Ele limpou Todo o fundo Antes e depois Aqui embaixo também Antes e depois Ele limpou Com todo o fundo O que costuma Acontecer Às vezes Como a gente Utilizou O selecionar Por assunto O Photoshop Fez uma seleção Automática Pode ser que ele Pegue algumas Regiões da foto Que você não Queira que ele Tivesse Você não Não era A sua intenção Que ele tivesse Selecionado E ele fez a seleção Mas não tem Um problema Depois que você Aplica esse efeito É possível Você refinar ele Pegando a borracha E Apagando agora Por exemplo Aqui debaixo Do sal Do sapato dele O Photoshop Fez uma seleção Na sombra E é muito É muito importante Que você Se o Photoshop Eliminar essas sombras Eliminar essa seleção Você precisa Pegar a borracha E eliminar Onde ele fez Daqui nas sombras Se você Se ele pegar As sombras Aqui e você Eliminar as sombras Vai ficar com a sensação Que o modelo Está voando Que você não tem Que dimensão Não trabalhou dimensão Na foto E a sombra Ela é muito importante Que ela permaneça Exatamente onde ela Originalmente Estava aqui na foto Então Aqui debaixo Ele pegou um pouquinho Vou pegar a borracha Vou apagar Se eu quiser voltar Com essa sombrinha Aqui também No chão Posso apagar Posso apagar o efeito Voltar aqui Essa aqui por exemplo E aqui também Eu vou voltar um pouquinho Eu acho que eu vou Fazer uma coisa Aqui antes A borracha Está com a opacidade 100% Vou deixar ela Com 50% Para eu ir apagando Aqui gradativamente Onde eu quiser Se eu quiser Que ele não apague Muito É só passar Uma vez a borracha Aqui nessa sombra Por exemplo Não preciso voltar Essa sombra Totalmente Vou voltar Só um pouco Aqui atrás também Só um pouquinho Vamos ver agora Antes e depois Agora está bem mais natural Aqui também Perto da canela Ele deixou um pouquinho Aqui ainda revelado Do fundo sujo Porque quando eu Apliquei o desfoque O desfoque fez com que Aparecesse um pouquinho Ele de trás Mas não tem problema Agora depois que eu fiz Essas etapas Eu já isolei Aqui o fundo Eu posso achatar a imagem O atalho para isso É shift e control e Ou simplesmente Vim aqui em camada Achatar a imagem Que agora eu posso Com o pincel de mistura Mesmo Deixar ele pequenininho E misturando Aqui essas regiões Que ele ainda ficou Exibindo um pouquinho Do fundo Mas Convenhamos Que agora está Muito mais fácil Não preciso mais limpar Aquela tonelada De sujeira Que estava Aqui no fundo Fica muito mais fácil De eu refinar Esse ajuste aqui Prontinho Vamos voltar aqui então E agora eu vou voltar Aqui no histórico Para a gente ver A imagem antes Vou até dar um zoom Aqui nesse chão Porque ele estava Cabuloso de sujo E agora depois Ele limpinho E eu não precisei Fazer essa limpeza À mão Eu fiz praticamente De forma automática Essa limpeza Utilizando esse trucão Que eu inventei aqui no Photoshop De fazer essa Duplicar a camada Selecionar o modelo Inverter essa seleção Para o fundo Duplicar duas vezes Esse fundo Desfocar uma Dessas duplicações E utilizar A camada de baixo Como uma máscara E o resultado É esse fundo Limpíssimo Que vocês estão vendo E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer novamente Esse processo Essa etapa E eu vou gravar Vou ensinar Como que grava isso Como que você Coloca isso Numa action E eu vou ensinar Um outro refinamento Que você dá aqui junto Que eu costumo fazer também Só que isso daí Já é um pouquinho Mais pessoal Fica um pouquinho Mais a gosto Mas Fagner Eu não sei Se foi eu Que foi eu Que criei Mas eu juro De pé junto Que eu nunca vi Que eu não aprendi Isso com ninguém Foi uma coisa Que eu Mexendo aqui no Photoshop Que eu cheguei A ter esse insight De poder fazer Essa limpeza Desse jeito Mas pode ser Que alguém utilize Que alguém também Tenha conseguido fazer isso Mas eu nunca vi Ninguém Utilizando essa técnica É Eu vou ensinar também Um refinamento Para vocês fazerem junto É Que é você Na hora de aplicar Aquele desfoque Lá Você aplicar Depois Em seguida Do desfoque Aplicar Um pouquinho De granulado Um pouquinho De textura No desfoque Porque isso Por mais que você Não goste De desfoque Isso vai contribuir Para que você Não tenha Essa quebra De pixel Que eu mostrei Que é aquele Efeitozinho De casca de cebola Quando você Aplica um granulado Ele faz com que Os pixels Que a transição Entre os pixels Fique um pouquinho Mais texturizada Aí o photoshop Não evita Com que faça Essa quebra De pixels Se eu tiver Finalizado Aqui agora No momento Que você finalizar A imagem Você precisa Também vir aqui Imagem E modo E voltar Os canais Para 8 bits Porque senão A imagem Vai ficar Com o dobro Do peso Sem necessidade E quando você Também trabalha Com a imagem 16 pixels Vou voltar aqui 16 pixels Não gente 16 bits O photoshop Limita algumas opções Aqui de ajuste Deixa eu ver Algumas que estão Limitadas Ele limita Algumas opções Aqui de ajuste Não são muitas Não são poucas Mas pode ser Que se você esquecer Lá no modo De 16 bits Ele vai limitar Alguns Principalmente Alguns filtros Ficam limitados Aqui Vocês não vão Conseguir usar Então Quando finaliza Tem que voltar Aqui para 8 bits Mas agora Eu vou passar Para outra foto E vou fazer Rapidamente Todo esse processo Rapidamente não Vou fazer com calma Mas vou repetir Esse processo De novo E vou O granulado Sempre salva Indiferente De ele ter A função Aqui de minimizar Essa quebra De pixels Eu utilizo O granulado Em quase todas As minhas fotos Porque eu gosto Do efeito Da textura dele Eu acho Que ele Texturiza a foto E deixa a foto Com um aspectozinho Gostoso De você ver Isso é uma coisa Pessoal Eu gosto De aplicar isso Em quase todas As minhas fotos Vou fazer Novamente Aqui nessa foto Agora Mas eu vou fazer Gravando as etapas Para vocês verem Que Inclusive eu tenho Ela salva Aqui já Essa action Salva Está aqui Fundo Estúdio Que é uma action Que Eu não preciso Fazer isso Daqui toda vez Porque já está Eu deixei Salvo Aqui Mas vou salvar Novamente Para quem não sabe Vou até puxar Essa ações Essa janela De ações Aqui para fora Quem não sabe Utilizar as ações Vou fechar Ela aqui agora Que pode ser Que ela não esteja Disponível E aberta No photoshop De vocês É só vir aqui Em janela E clicar aqui Em ações Que ele vai abrir Essa janela De ações Isso daqui Nada mais é Do que você Gravar Qualquer processo Que você queira Que você faça Qualquer tarefa Que você execute No photoshop Você consegue gravar E depois Aplicar em outra foto A primeira coisa Que eu preciso Fazer aqui No ações É criar Aqui nessa pastinha Criar um conjunto De ações Vou clicar aqui Vou colocar aqui Por exemplo Limpeza Para eu saber Que está Essa ação Está no grupo De limpeza Depois disso Eu vou clicar Aqui do lado Criar uma nova ação Cliquei aqui Posso dar o nome Que eu quiser Por exemplo Vou colocar aqui Fundo Estúdio Para eu saber Que essa ação É para limpar Os fundos Do estúdio Agora eu vou clicar Em gravar E a partir desse momento Tudo que eu executar Qualquer tarefa Que eu executar Aqui no photoshop Ele vai gravar Então eu não posso Fazer mais nada Se eu pegar Uma outra ferramenta Aqui para fazer Alguma outra coisa Ele vai gravar E quando você For executar Em outra foto Não vai funcionar Então é muito importante Agora fazer Somente as etapas Que você precisa fazer Para ficar salvo Aqui dentro Dessa action Dessa limpeza Dessa action De limpeza Do fundo do estúdio Então percebam aqui Que o sinalzinho Está ativo A gravação Então só preciso Só posso fazer agora As etapas Que eu preciso Para fazer essa limpeza Aqui Então vamos lá Primeira Selecionar o modelo Vou vir aqui Selecionar Assunto Para o photoshop Fazer automaticamente A seleção ali Do modelo Só que eu não preciso Selecionar o modelo Eu preciso selecionar O fundo Mas automaticamente Eu não consigo fazer isso Como o photoshop Selecionou o modelo Agora eu vou inverter Essa seleção Shift Ctrl E Joguei a seleção Para fora Joguei a seleção Para o fundo Posso liberar a action Para vocês Sem nenhum problema Mas é bom Mas é bom vocês fazerem Para treinar Para de Corpo mole Vamos fazer aí Para treinar Inverti a seleção Agora a seleção Está no fundo Beleza Agora eu vou duplicar Duas vezes Com a de J Com a de J Ele pegou O que estava selecionado ali E jogou para mim Em duas camadas No photoshop Antes que eu me esqueça Vamos lá Imagem Modo Trocar aqui Para 16 bits Ele está gravando Tudo isso Vocês não vão precisar Fazer isso aqui De novo não Trocou o modo Para 16 bits Agora eu posso ir lá Vir aqui no filtro Desfoque Desfoque Galciano O valor de 80 Geralmente vai funcionar Para quase todas as imagens Só se for uma imagem De corpo inteiro Muito longe Que pode ser Que esse valor Fique alto Mas aí você pode criar Duas actions Por exemplo Uma com valor de Sei lá 40 E outra com valor de 80 Vou dar aqui um ok Ele aplicou ali a action É nessa hora Que você precisa Aplicar o granulado Vou dar o zoom Aqui agora 100% Para vocês Verem bem de perto Aqui o efeito Do granulado Sendo aplicado ali na foto Eu gosto de aplicar O granulado Através aqui do filtro Do camera roll Vou abrir aqui o filtro E filtro do camera roll Ele está aqui Nessa aba efeitos Granulado É a primeira opção Aqui um valor De 15 a 20 Vai ser suficiente Vou deixar aqui 15 Se você gostar Do grão mais aparente Pode deixar 20 Eu gosto do grão mais aparente Então vou deixar 20 E vou dar um ok Deu pra Acho que vai dar pra ver O grão Aqui no fundo Acho que vocês vão conseguir Visualizar aí na tela De vocês o grão Aqui no fundo Não sei se alguém Estiver assistindo pelo celular Pode ser que não consiga Então beleza Já apliquei O desfoque Já apliquei O granulado Aqui nesse desfoque Agora vou dar Vou vir aqui Em camada E vou aplicar Essa máscara de corte Ou posso utilizar O atalho Shift Command Command Aplicar essa ação Mas na verdade Ela já está pronta Agora eu posso Inclusive Achatar a camada Se eu quiser Ele vai gravar Esse Eu achatando as imagens Eu não vou precisar Nem achatar a imagem E agora Quando eu finalizei Todas as etapas Eu só Simplesmente Eu vou vir aqui E vou interromper A gravação Vou dar um stop Agora sim Eu posso fazer outras coisas Que ele não vai gravar mais Ele não está gravando mais De um processo aqui Dentro do Photoshop Só que Ele pegou umas coisas aqui Que eu não podia ter pegado Por exemplo Ele selecionou o cadarço Do modelo Ele selecionou algumas sombras E eu já achatei a imagem Eu mostrei pra vocês lá Que a gente tem que pegar a borracha E apagar O efeitozinho lá Pra ele devolver Aqui o Onde eu não queria Que o Photoshop Tivesse selecionado Mas tem um outro jeito De fazer Depois que você achata a camada Eu posso pegar A ferramenta histórico O atalho é o Y E utilizar o histórico aqui Pra Devolver Essas regiões Que eu quero devolver Percebam que o meu mouse Tá com sinal ali De proibido Ele não tá deixando Eu usar o histórico Lembram que eu falei Que quando a imagem Tá em 16 bits Ele limita algumas funções Uma delas É utilizar o histórico Então eu preciso voltar lá A imagem pra 8 bits Mas antes disso É É bom você deixar Esse processo De você voltar a imagem Pra 8 bits Sendo gravado também Aqui na Action Porque senão Toda vez que você aplicar a Action Você vai ter que ir lá manualmente E voltar pra 8 bits Então vou clicar de novo Aqui no Sinalzinho da gravação Que ele vai continuar Gravando É só voltar lá Imagem Modo E voltar a imagem Pra 8 bits Depois eu posso Vim cá E novamente Dar um Stop No caso Foi porque eu esqueci aqui Vocês não precisam Dar o Stop E depois voltar lá E adicionar isso daqui É só no momento lá Que estiver fazendo Todos os processos Voltar a imagem Pra 8 bits E só depois Finalizar aqui A gravação da Action Agora sim A Action tá prontinha Tá gravada É Inclusive vou dar Vou voltar aqui Aqui o histórico Pra vocês verem E vou Voltar aqui na Action Preciso clicar aqui de novo No nome da Action E dar um Play Vou minimizar aqui Pra vocês verem E dar um Play Na Action Que ele vai Num passe de mágica Tchanam Limpar Todo o fundo ali do estúdio É sensacional né gente Fala sério É sensacional O Photoshop Essa Essa inteligência do Photoshop De você conseguir gravar Os processos E Um processo Que manual Um processo Que de forma manual Seria muito demorado E muito difícil de fazer Ele fez aqui Em Um segundo Depois que você tem A Action gravada Ele fez isso aqui Praticamente em um segundo E Muito facilmente Agora sim eu consigo pegar O histórico Ele tá disponível pra mim Porque a imagem Não tá mais em 16 bits É É só pegar o histórico E voltar Por exemplo Aqui o cadarço Ele tá com capacidade 100% Vou deixar ele 50% Também Pra não ficar tão agressivo Eu vou passando aqui Devagar E voltando Só onde eu quero Lembrem-se De sempre devolver as sombras Isso é muito importante Onde tiver sombra Aqui na imagem Devolver essas sombras Aqui acabou que eu devolvi Devolvi um risquinho Que tá no chão Eu posso pegar aqui Só aquela ferramentazinha De recuperação Deixar ela pequenininha E passar em cima do risco Que ele Opa Passar em cima aqui do risco Ele tá confundindo aqui Com a Com a sombra Vou utilizar o pincel de mistura Vai ser melhor Passar o pincel de mistura Aqui rapidinho Que eu elimino Esses defeitinhos Agora sim Tá com a imagem 100% limpinha O fundo 100% limpinho Como eu disse Também O frisado do cabelo Ele super tira o frisado Às vezes ele tira até demais É bom Em alguns casos Você até Vou pegar aqui o histórico De novo Até recuperar Trazer de volta Um pouquinho do frizz Pra não ficar parecendo Que fez um Que fez um recorte Mas vou voltar aqui Pra vocês verem O antes e depois Olha aqui em cima O cabelo tava com Os fiozinhos Bem espetados E agora depois Ele deu uma limpada Ele deu uma limpada aqui Nesse frisado Vou pôr de novo aqui Porque eu tinha voltado Ali no histórico Olha antes E depois Como que ele melhorou aqui O frisado do cabelo Vou pular aqui pra outra foto Pra vocês verem Que isso funciona Em qualquer foto Pode ser que nessa foto aqui Eu tenha um pouquinho De dificuldade Porque A modelo não tá Com tanto contraste Que confundo Mas vamos fazer um teste Pode ser que funcione Vou dar um play Aqui nessa foto Funcionou Eu até achei Que ele ia confundir Que a roupa da modelo Confundo Mas Acabou que ele nem Confundiu muito Funcionou bem Vamos ver aqui perto Do pé dela Acho que eu preciso Devolver aqui um pouquinho Das sombras Vou voltar a opacidade Ali pra 100 Pra quem não sabe Gente Um atalhozinho Pra você mudar a opacidade Sem precisar vir aqui em cima E alterar Você pode simplesmente Digitar no teclado 40 Que ele vai mudar a opacidade Pra 40 Se eu digitar 60 20 Ele vai mudando a opacidade Que é automaticamente Pra você É uma diquinha aí também Pra mudar rapidamente Aqui a opacidade Vou voltar ela pra 100 Só pra eu passar aqui Perto dessas sombras Aqui pertinho da perna Ele comeu um pouquinho Mas rapidinho Eu voltei Vamos ver aqui O frisado do cabelo Se ele tirou muito Acho que não tirou Ficou natural Essa foto Tá sem tratamento Tá gente Tá bem Estourada Sem tratamento de pele Mas é só pra mostrar Pra vocês Aqui a limpeza do fundo Vamos ver antes Depois Olha antes Depois A sombra aqui Do fundo Se Pode ser que ele tenha Deixado ela um pouquinho Falsa também Porque o valor de 80 Desfocou muito Essa sombra Ou eu posso vir aqui No histórico Com opacidade menor Voltar essa sombra um pouco Pra deixar ela mais natural Ou posso mudar O valor do desfoque Lá também Deixar ele um pouquinho Mais baixo Pra não agredir Muito a imagem Vamos fazer o teste Mais uma imagem aqui Pra garantir Que essa action Tá funcionando Que isso aqui Não é um truque Que eu tô fazendo Pra vocês Super funcionou Vamos conferir aqui Aqui perto do cabelo Vamos ver o frisinho Essa daqui Ele tirou exatamente O fris que precisava Esse fris Aqui tava com o frisinho feio Nessas trancinhas E ele tirou tudo Deixou ali só o cabelo Sem o fris Aqui já vou pegar o histórico Vou voltar um pouquinho Aqui a sombra dela É muito importante fazer isso Recuperar as sombras de volta Aqui ele devolveu um pouquinho O risquinho Esse risquinho Do fundo aqui Acho que é a emenda Das chapas Não sei Mas é só pegar ali Por exemplo A ferramenta de correção E passar aqui em cima Que ele vai Eliminar o risquinho Ou posso pegar também A ferramenta de O pincel de mistura E passar ele aqui Bem de leve Só pra dar uma Desfocadinha Rapidinho Eu tô com o fundo limpo É E não passa de mágica Por último aqui Vamos fazer nessa foto aqui Vamos ver Vou dar um play Inclusive essa aqui Tava aparecendo Um pedacinho aqui do Um pedacinho aqui do Tripé E eu esqueci de tirar ele E mesmo assim Funcionou a action Vou até dar um play de novo Pra vocês verem Ele eliminou aqui Esse Essa beiradinha Do Do tripé Que tava aparecendo Eu acho que essa aqui A sombra até que ficou real Vou só pegar o histórico Vou voltar bem pouquinho Aqui dela Vou deixar a capacidade de 40 Vou voltar só um pouquinho Da sombra Eu acho que já tá ótimo assim Pois bem Gente A mágica do dia Que eu queria passar Pra vocês Eu tô há muito tempo Querendo dar essa aula Porque isso daqui É uma coisa que eu sei Que tem muita gente Que apanha nisso E eu nunca vi ninguém Ensinando isso daqui Então eu tenho certeza Que pra muita gente Isso foi muito valioso Vai ajudar bastante A partir de hoje Vocês não vão mais Fazer limpeza Manual De chão De fundo de estúdio É Tenho certeza Que isso aqui Vai ser muito útil Pra quem trabalha Com fotografia de estúdio Agora eu vou voltar aqui Para as perguntas Ver se vocês deixaram Alguma coisa aqui pra mim Ou se vocês tiverem ainda Ficado com alguma dúvida De como executar Essa tarefa Ou gravar Essa action aqui Pode mandar agora Que eu respondo aqui pra vocês O Fagner perguntou Se funciona só com fundo branco Não Não funciona só com fundo branco Aqui por exemplo Nessa última foto Eu fiz com fundo Iluminado de verde E super funcionou A ideia aqui é você ter o fundo O modelo O fundo não pode estar Confundindo muito com o modelo Se fosse uma foto Uma foto Externa Pode ser que ele não conseguisse Mas na verdade Na foto externa Você não vai precisar limpar Eliminar o fundo Mas se for um fundo liso Que tenha Não tenha tanto contraste Com o modelo Pode ser que o Photoshop Engane Na hora de fazer a seleção Por assunto E não funcione Mas em foto de estúdio Em quase 90% Das situações Isso aqui vai funcionar Tem como liberar Essa foto no WhatsApp Tem Tem sim Eu acho que Ah não Não postei essa foto No Instagram Postei só no Stories Pode me mandar Um direct Lá no Instagram Que eu te mando lá Essa foto Para você treinar Fagner não entendi A parte do histórico O histórico Aqui no Photoshop É simplesmente Para você voltar O histórico Ele vai fazendo Ele não vai fazendo Não Ele é um histórico De todos os processos Que você fez no Photoshop Essa aba histórico Aqui Se ela não tiver disponível É só vir aqui Em janela também E habilitar aqui Histórico Ele vai Registrando Tudo que você faz No Photoshop Depois se você quiser Voltar alguma tarefa É só vir aqui No histórico Você consegue voltar Pontualmente Uma a uma Ou você pode Voltar lá em cima Que ele volta A foto Exatamente No momento Que você abriu Se você quiser Restaurar O que você fez Na foto Prêmio Nobel Da limpeza De chão Eu acho Que não precisa Ser um prêmio Nobel Não Mas uma medalha Aquelas medalhinhas De escola Que a gente ganhava Nos campeonatos Uma medalhinha Eu acho que merece Gente Porque isso daqui Realmente é dor de cabeça Você vai limpar esse fundo Aqui Ô Henrique Esse laqueado Aqui no chão É um MDF Mesmo De É uma chapa De MDF Laqueada Laminada De branco Qualquer lugar Que vende Chapa de MDF Você vai conseguir Encontrar ela Aqui em Divinópolis Eu comprei Na madeireira Uma que tem Na Pernambuco Não lembro o nome dela Lá perto do meu estúdio Inclusive Mas Qualquer lugar Que vende Que venda MDF Você vai encontrar Essa chapa André perguntou Qual iluminação Usei André foi Aqui inclusive Está aparecendo O Octabox Foi um Octabox De 1,20 De diâmetro Esse Octabox Aqui tem 1,20 De diâmetro Utilizei só o Octabox Mais nada Por isso que ele iluminou O modelo aqui E deixou o fundo Mais escuro A distância dele Para o modelo aqui Eu acho que estava Sei lá Menos de 1 metro Uns 50 centímetros 60 Mais ou menos E a distância do modelo Para o fundo Acredito que uns 2 metros e meio Mais ou menos Deixa eu ver se eu pulei Alguma pergunta Gente Mas eu acho que não Ah o João Vitor Diz que se eu clicar Na caixinha Do lado Do desfoque Na action Ele permite Exatamente Vou voltar aqui Para vocês verem Lembra que eu disse Que o valor Do desfoque Cadê o desfoque Oceano Está aqui Na minha action Eu consigo ver Todos os processos Aqui Que estão gravados Aqui no desfoque Oceano Eu atribuí Um valor De 80 E vamos supor Que toda vez Que eu executar Essa action Eu queira Que o photoshop Me pergunte Esse valor E para isso É muito simples É só eu marcar Aqui do lado A caixinha E quando eu executar Novamente Essa action Vou voltar aqui A foto de novo E vou executar Novamente Quando ele chegar Lá no desfoque Ele vai abrir A caixinha do desfoque Oceano E eu preciso Manualmente Agora informar Para ele O valor do desfoque Vamos supor Que eu queira Agora o valor De 60 É só dar um ok Que depois ele continua Executando a action Bem legal isso Né? Aqui Ficou aparecendo O softbox E o fundo Porque a gente Precisa limpar Isso antes Como eu disse Lá no comecinho Da aula Eu preciso limpar Essas informações Mais grosseiras Aqui antes Senão ele não vai Conseguir apagar Na hora que executar A action Bem observado Bem observado Quem foi O Fagner Muito bem observado Isso Não foi o Fagner Não Foi o João Vitor Eu acho Eu acho que eu economizo Uns bons reais Mesmo com tinta Antes de usar Essa chapa Essa chapa Aqui no chão Eu pintava Juro pra vocês Eu pintava o estúdio Eu acho que Uma vez por semana No mínimo Eu pintava o estúdio E mesmo assim Não ficava bom E eu tinha muito mais Dificuldade de fazer Essa limpeza Aqui no chão Então depois Que eu coloquei Essa chapa Facilitou muito A minha vida Na edição Só vou encerrar A live Aqui no Instagram Mas nunca é tarde Nunca é tarde Então é isso gente Se não tiverem Mais perguntas A tocha Eu acho que Essa tocha Aqui é de 300 watts Se não me engano Não lembro De cabeça Mas eu acho que É de 300 watts Mas é isso Vocês me pediram A action Pra liberar a action Posso liberar Mas eu aconselho vocês A não pegarem A minha action Pronta Pra forçar vocês Treinarem Abra no Photoshop Tentem fazer A live vai ficar gravada Só ir lá na live Tentar fazer os processos Porque dessa forma Vocês treinam É muito importante isso Então Fagner Ela não fica Contrastando muito Com o fundo infinito Mas dá um pouquinho De diferença Mas é uma diferença Que é mais fácil Você eliminar Essa diferença Do que você Não colocar a chapa E ter que ficar Fazendo essa limpeza Porque o fundo Realmente fica Muito sujo Fica muito sujo Então eu prefiro Usar a chapa Mesmo que ela Dê um pouquinho De diferença Eu já também Antigamente eu usava Essa placa de acrílico Ela é um pouco menor A placa de acrílico Ela deve ter Um metro Um metro por dois Mais ou menos Essa chapa de MDF Tem três metros Por dois Então ela é Bem maior Então ela Cobre mais o chão Fica muito mais fácil Trabalhar com ela Então é isso Galerite Valeu de novo Cobre qualquer cor Essa é só Fazer um acrílico Cobre qualquer cor Essa é só Branca É eu só Essa placa de acrílico Tem de outras cores Mas como o fundo infinito Ele sempre está branco Na maioria das vezes Então eu prefiro utilizar Utilizar a sua chapa branca Então é isso Mais uma vez Brigadão Por mais essa live Que todo mundo Ao vivo comigo Foi ótimo Vai ficar salva Vai ficar salva Até semana que vem Dá muito tempo De vocês virem Assistirem de novo E treinarem E é isso Quem quiser a action Então gente É só mandar um direct Lá que eu dou um jeito De mandar pra vocês Manda um direct Lá no Instagram Que eu dou um jeitinho De mandar pra vocês Então é isso Semana que vem A gente está aqui Então de novo No mesmo horário Às 20 horas Se quiser me mandar Se quiser me mandar Com vocês Vai ter um curso Vai ter um curso Vai ter um curso gratuito Que eu vou dar aqui pra vocês Ao final Se inscreverem Se inscreverem E no final desse curso O curso vai ser dia 11 12 e 13 E no final desse curso Eu vou abrir novamente As matrículas Do curso completo O curso completo mesmo De edição Que é um curso De Lightroom e de Photoshop Que aí é todo O meu passo a passo De tratamento Desde a importação No Lightroom A o processo de colorização A limpeza de cena As ferramentas de seleção A tratamento de pele Avançado A finalização A exportação A tudo que diz respeito O tratamento É um curso Extremamente completo E eu vou abrir As vagas dele No final Desse curso gratuito Que eu vou fazer Nos dias 11 12 e 13 Mas o curso gratuito Em si Ele vai ser Um curso Extremamente Com conteúdo Extremamente denso Então Indiferente de vocês Se matricularem No curso completo Não percam Esse curso gratuito Não tem compromisso Não de vocês fazerem Esse curso gratuito E terem que se matricular No curso completo O curso gratuito Ele vai acontecer De qualquer jeito Ele é aberto Para qualquer pessoa Que quiser fazer Ao longo da semana A gente vai dar Mais informações E é só continuar Me acompanhando Vocês vão ter tudo Todas as informações Necessárias Pois é Fagner Então não perde Esse curso Porque Não é todo dia Que vocês vão ter oportunidade De fazer um curso Desse gratuito Aqui no No Youtube não Então é isso gente Agora oficialmente Boa noite Valeu demais A companhia de vocês Aqui hoje Eu espero todo mundo Aqui então Na quinta-feira Da semana que vem Nesse mesmo horário Beleza Abração Abração Quem quiser dar um printzinho Aqui da live Postar lá no Instagram Tô de olho em todo mundo Que faz isso Valeu Além do Anderson Abração Tá Tô Tô Obrigado.